Eu sinto pena do pobre do seu germano Sinto pena do pobre do seu germano Tirou tudo da poupança, vendeu a casa que tinha Com polícia de corpo, comprou ovos de galinha Guardou para pegar preço, coitada, entrou pelo cano A linguiça ficou podre, os ovos balançando Isso acontece pra quem não toma conselho É o espelho pra quem quer ser o melhor Nem a linguiça, nem os ovos, nem dinheiro Vendeu os tosse e vivia assim falando só A linguiça ficou podre, os ovos balançando 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 Eu sinto pena do pobre do seu germano Sinto pena do pobre do seu germano Tirou tudo da poupança, vendeu a casa que tinha Com polícia de corpo, comprou ovos de galinha Guardou para pegar preço, coitada, entrou pelo cano A linguiça ficou podre, os ovos balançando 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 Isso acontece pra quem não toma conselho É o espelho pra quem quer ser o melhor Nem a linguiça, nem os ovos, nem dinheiro Vendeu os tosse e vivia assim falando só A linguiça ficou podre, os ovos balançando 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 Obrigado.